Falar do Coritiba também, né, que segue na procura pelo técnico. Rogério já trouxe a informação no destaque de que se aproximou do Antônio Carlos Zago. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Felipe Vidal, que boa tarde aos meus colegas, a Jana, o Alê. Felipe, é o seguinte, o Coritiba encerrou as buscas pelo novo treinador. Antônio Carlos Zago é o nome que irá assumir o comando técnico do coxa. Aos 53 anos, o técnico que estava até o fim do ano treinando o Bolívar, da Bolívia, onde acabou com o campeonato local. Também tem passagens recentes pelo Cachima Antlers aqui no Brasil. Talvez seu melhor trabalho tenha sido no Red Bull Bragantino, quando conquistou o acesso da equipe em 2021. Também tem passagens por Juventude, Fortaleza, Palmeiras, Internacional. E agora é escolhido técnico do Coritiba. A informação foi divulgada agora, na hora do almoço, há poucos minutos, pela nossa colega Nádia Mauad. E também acabei de confirmar com a diretoria do Coritiba. Eles falaram que realmente chegaram ao acerto verbal. E o anúncio pode acontecer ainda hoje. Então, Antônio Carlos Zago é o novo treinador do Coritiba. O Coritiba impediu essa pressa, né, Jana? Não esperou o CN, né? Tinha essa pressa para que o novo treinador pudesse comandar já o jogo no domingo contra a equipe do Fortaleza, comandar o time. E é necessário, né? Porque agora o tempo de treinamento é muito curto, principalmente para um técnico novo agora. Por exemplo, fechou agora, como o Rogério disse. Hoje é quarta-feira, dia 19. Vai chegar hoje? Vai chegar amanhã? Né? Vai ter pouco tempo para trabalhar. Depois joga domingo? E já tem uma viagem para Recife, né? Para uma fase extremamente decisiva. Eu acho que esse jogo é a grande preocupação no momento, né? Porque a gente sabe que a Série A é um campeonato longo e, obviamente, o Coritiba quer dar a resposta o mais rápido possível. Mas ele vai precisar conhecer todo o elenco, ver o que ele tem à disposição para poder montar esse novo Coritiba daqui em diante. Um Coritiba que foi, a princípio, montado para o técnico Antônio Oliveira, né? Então, provavelmente, o Coritiba vai ter mudanças, vai ter um outro estilo de jogar e ele precisa arrumar essa nova cara para tentar fazer o Coritiba ser competitivo nas duas competições. O grande desafio é passar pelo esporte lá na Ilha do Retiro, né? É, e também tem aquele desafio do treinador vir para cá, né, Rogério? Praticamente com o elenco que tem aqui, porque a janela fecha amanhã, né? Não vai dar tempo de ele simplesmente chegar e falar ó, quero trazer esse, esse, aquele. Porque agora não cabe mais, né, Rogério? Exatamente. E existem reforços chegando, né? É esperado que o atacante Wesley Pomba também chegue hoje no Coritiba. Nós já trouxemos em primeira mão na semana passada a possibilidade do negócio, né? O Coritiba tinha interesse no primeiro momento do empréstimo com a opção de compra do jogador, mas durante o final de semana o Renato Gaúcho havia comentado que o Wesley faria parte do seu elenco para o Campeonato Brasileiro. E o Coritiba retomou as negociações, acabou comprando 50% dos direitos do atleta, então o Wesley Pomba é esperado hoje à tarde também no Coritiba para chegar, realizar exames médicos e assinar contrato de três anos com o Coritiba. O Grêmio fica com 30% dos direitos do jogador e fica com 20%. Então vai ser aí dividido nessas três partes. Wesley Pomba também chegando ao alto da glória hoje. Então o Coritiba se reforçando, mas nessa situação ainda, né, Jana? De que Mari, Ale, que... Tudo bem, o Coxa se reforça, é claro que tem que ser ativo do clube, mas o treinador geralmente quando ele vem, ele também indica jogadores. E agora para o Zago indicar alguém, vai ter que esperar a janela de julho a agosto. Então vai demorar agora para ele poder... Ele vai ter que montar com o que ele tem. Eu tenho uma pergunta para o Rogério. Rogério, seguinte, eu conversei com umas pessoas do Atlético que disseram que o elenco está fechado para essa janela. Não vai trazer ninguém agora, o Atlético não deve se reforçar. Você tinha trazido outros nomes, né? Tem o Wesley Pomba, tem o Gabriel, o menino meia do Grêmio, esses dois praticamente fechados, né? Dos outros, Daniel Borges, Lucas Braga, esses outros jogadores que também interessavam. Gabriel Silva. O Gabriel Silva sim, né? Esse está fechado, né? E eu queria saber como é que está o status do resto aí. O Gabriel Silva já chegou ontem no Coritiba, só que por conta das movimentações em torno do novo treinador, acabou passando desapercebido. Mas ele já chegou ontem no Coritiba e também será reforço para a sequência da temporada. Esse chega por empréstimo, esse chega num modelo um pouco diferente com aquela questão da Opsicom para o final do ano. Mas o Coritiba segue no mercado. Até dia 20, a expectativa é de trazer novos nomes. Existe aí uma possibilidade de um pacotão também vindo do Maringá. Três jogadores do Maringá chegando ao Coritiba. Mas os nomes que a gente trouxe anteriormente, Daniel Borges, Lucas Braga e até mesmo Luiz Felipe do Santos, são nomes que ainda estão em pauta e podem aparecer. Até dia 20 pode chegar. O elenco do Coritiba, diferente do Atlético, não está fechado. E como o Dal que falou, quem vai ter que tomar as rédeas dessas contratações, é o departamento de futebol. O Antônio Luzago não terá tempo hábil para fazer uma avaliação do elenco, identificar as carências, aquilo que ele vê como necessário para realizar ali o seu padrão de jogo, o modelo de jogo que o treinador costuma utilizar, vai ser para a segunda janela do ano, vai ser para a janela da metade do campeonato brasileiro. O Zago vem e vai ter que trabalhar com o que entregarem para ele logo na sua chegada. O Zago não vai ter tempo. E só para falar rapidamente sobre as negociações com os treinadores, como a gente antecipou ontem, o Coritiba negociou durante o dia com três treinadores. O primeiro deles colocado na mesa foi o Zé Ricardo, foi um treinador oferecido ao clube. Só que ele passou por uma resistência dentro do próprio G5 do Coritiba. Tinham diretores que não aprovavam o nome. O nome do Roger Machado era um nome que agradava muito algumas pessoas que têm experiência muito forte na decisão final do Coxa. Só que o staff do atleta, o staff do treinador, desculpa, entende que ele está num momento que não deveria assumir nenhum clube no futebol brasileiro. Então ele tem negociações com times internacionais e esse deve ser o destino do Roger Machado. Já o Zago, ele recebeu de um primeiro momento muito bem a proposta do Coritiba. Ele tinha contato de outros clubes. O Goiás é um clube que há muitos dias já vinha tentando conversar com o treinador e convencê-lo a assumir a equipe Esmeraldina, mas ele preferiu treinar o Coritiba. Ele preferiu acreditar no projeto que foi entregue a ele, acreditar na estrutura empresarial da staff que participou ativamente dessa negociação, inclusive. Então o Zago foi um cara que recebeu muito bem a ideia de ser treinador do Coritiba. E isso acabou fazendo fluir a negociação e também que aconteceu de forma muito rápida. De um dia para o outro, eles conseguiram chegar ali num número que ficasse bom para todo mundo. Existiu ali só uma negociação de ajuste salarial e o Zago deve ser anunciado a qualquer momento. Inclusive, o Zago, ele foi o primeiro nome também do Bahia quando o City veio, quando o City fechou. Acabou não dando certo naquele momento. mas o Coritiba agora contratando seu novo treinador vai anunciar em breve, então, como disse o Rogério Janá.